olá amigos estou aqui no portão de casa quero mostrar uma novidade uma benção olha estou muito feliz né não reparem que eu tô hoje eu pintei meu cabelo né eu tô cheia de melasma que não passei nada no rosto e eu pinto o cabelo pinto a testa também gente se alguém pinta o cabelo e sabe o que fazer não adianta falar passar creme ou olhinho porque eu passo mas fica assim manchado não sei porque minha pele gruda muita tinta né então assim tentar não mostrar muito a minha testa aí deixa eu mostrar aqui é eu já mostrei algumas vezes aí nesse vídeo nos meus vídeos né que eu plantei essa é um pé de tangerina gente plantei por semente há muitos muitos anos atrás mesmo está em torno de sete a oito anos que eu plantei pela sementinha comprei uma tangerina no mercado aquela pocã eu achei tão boa só apaixonado por tangerina apaixonado por tudo quanto é fruta né eu simplesmente plantei aí deixa eu contar foi na época que marco comprou o terreno então eu sei que tem sete ou oito anos que o nosso terreno lá por incrível que pareça a gente tem sete ou oito anos a gente não conseguiu nem fazer um quarto ainda mas vamos conseguir né plantei empolgada para levar pra lá na época não deu certo marco ficou aqui dentro de uma latinha marco plantou aqui na calçada na calçada de casa ó e agora depois desse tempo todo ela tá toda florida vai dar tangerina todo mundo falou para mim que talvez não desse fruto e quando a gente planta assim essas tangerinas são de enxerto né às vezes ela não frutificam mas ó tá cheio de florzinha se eu conseguir filmar ali algumas florzinhas eu vou mostrar para você e aqui também tá o meu pezinho de amora é que eu plantei do galinho ó tá aí enorme tá tá cheio de amorinho tô feliz aí tem uma plantinha aqui que eu não plantei olha mas tá enfeitando aí ó e é só isso gente só passar um mandar um beijo para todos vocês dizer que eu estou bem melhor tô me sentindo bem não tô sentindo aquela fraqueza aquele mal-estar não tô tô bem mesmo hoje graças a deus tô mais animadinha tá então até até breve beijinho para todos vocês até logo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado. Beijo para vocês, espero aí daqui a alguns meses estar podendo aí, estar mostrando uma frutinha aí dela, né? Tomara que dê certo, que vingue algumas, eu só consegui filmar as florezinhas mais baixas, né? Botei no pau do selfie, mas mesmo assim eu não consegui chegar até no alto onde tem mais flores, não. Então, até breve, ah, eu esqueci de contar, a minha filha, né, tinha aí me dado um susto aí, a gente achou que estava com covid, ela acabou fazendo o teste do nariz e deu negativo, já voltou a trabalhar, então foi só susto mesmo. Estamos todo mundo bem, eu volto para Maricá, né, para uma nova consulta lá, dia 16. Estou esperando em Deus que eu fique bem até lá, até o dia 16, para passar pelo médico lá, tá? Até breve, continue orando por mim, que as orações de vocês têm feito efeito, graças a Deus, tenho melhorado. Beijos, até breve, gente.